Estamos aqui com o Lucas, técnico do CRB. Parabéns pela vitória do terceiro lugar do CRB. O que você achou desse campeonato? É uma competição que serve para movimentar a categoria, fazer com que os meninos tenham principalmente a experiência do jogo, porque só treino não vai fazer com que eles evoluam. Todas as equipes tiveram um bom desempenho, tanto as últimas lá, e não tem um time tão forte quanto as que se classificaram. Então, se classificou para as finais as melhores equipes, as que treinaram mais, que prepararam mais. As outras que perderam, que não se classificaram para a fase final, ou que perderam a semifinal, trabalha mais para seguir aí em frente. O campeonato alagoano não acabou, para quem não sabe, ele é jogado em dois turnos. Então, quem sair da final campeão, ele é o campeão do primeiro turno, e aí o segundo turno vai acontecer provavelmente no segundo semestre. Se tiver campeão diferente, vai ter aí uma melhor de três. Se o campeão do primeiro for mesmo no segundo, já finaliza com o campeão alagoano sub-15 do ano. Mas, no mais, é isso. Parabéns a todas as equipes. Em relação ao CRB, o CRB2 ganhou do CRB1 na terceira e quarta, é uma equipe mais inexperiente, mas é uma equipe que treinou mais. O CRB1 foi uma equipe que treinou menos, tem uma equipe que teve uma incompatibilidade dos horários. Então, não teve tanto treino quanto dois, os dois teve mais equipe, mais conjunto, conseguiu ter mais coletividade em quadra, defender melhor e se sagrou. Caminou aqui com o Raul, técnico do CSA, sub-15. E aí, o que é que a gente falou dessa partida? Foi boa, a gente ganhou o primeiro jogo, o melhor de três da final, ganhamos a primeira. Alguns pontos foi o jogo que a gente corre junto durante a semana, mas feliz pelos meninos de terem chegado, terem feito uma campanha boa, terem chegado na final e já terem vencido o primeiro jogo. E aí, o próximo jogo, o que é que a gente pode esperar? Vitória, vitória ser campeões, 2x0. Tomei aqui com o técnico do Ineva, Maracájia. O que você achou do jogo? O jogo foi equilibrado em alguns aspectos. A gente não conseguiu marcar o homem grande dele. Aí, a diferença do placar, possivelmente, foi por conta disso. O que é que a gente espera para o próximo jogo? O mês da semana a gente vai ajustar algumas coisas no treino e a gente pretende fazer um jogo melhor no sábado para forçar o terceiro jogo. Isso. Muito obrigado e forçar o próximo jogo.